Há um hippie pé no meu portão, no meu portão, no meu portão Há um hippie pé no meu portão, no meu portão, no meu portão No meu portão Queria ter o meu amor lá no cinema, no poeira de Ipanema Cargalhando pra valer E uma patota inconsequente na Tijuca Estraçalhando a minha cuca e me dando o que fazer Queria ter a praia, o sol e a contramão A confusão da rua, o som de uma canção A multidão que passa, praça e agitação O futebol de areia, o choque em vocação E eu queria ter amor, ter liberdade Pra ter toda esta cidade dentro do meu coração E eu queria ter amor, ter liberdade Pra ter toda esta cidade dentro do meu coração Queria ter o meu amor lá no cinema, no poeira de Ipanema Cargalhando pra valer E uma patota inconsequente na Tijuca Estraçalhando a minha cuca e me dando o que fazer Queria ter a praia, o sol e a contramão A confusão da rua, o som de uma canção A multidão que passa, praça e agitação O futebol de areia, o choque em vocação E eu queria ter amor, ter liberdade Pra ter toda esta cidade dentro do meu coração E eu queria ter amor, ter liberdade E eu queria ter amor, ter liberdade Pra ter toda esta cidade dentro do meu coração O futebol de areia, o som de uma canção A multidão que passa, praça e agitação O futebol de areia, o som de uma canção O futebol de areia, o som de uma canção